Olá produção, eu me chamo Rosalina, eu tenho 27 anos, estou casada 10 anos, tenho uma filha linda de 9 anos. Bom galera, eu moro no interior de São Paulo, a minha cidade tem aproximadamente 14 mil habitantes. Estou aqui lutando por uma vaga para entrar na casa. E assim, quando falei para os meus amigos que eu ia mandar esse vídeo, eles riram de mim, disseram que eles querem mulher sexy, mulherão. Não me considero mulherão, não me acho tão feio assim também. Mas tem muitas qualidades, que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Pedi para vocês que analisem bem o meu vídeo. É um vídeo caseiro que eu mesma estou fazendo aqui. Não tenho vergonha de falar não, porque eu estou fazendo de coração. Peço desculpa a vocês por estarem gaguejando, mas é de nervo mesmo. Esse já é o quarto vídeo que eu estou fazendo, gente. Todos os anteriores que eu fiz, eu achei que não ficou legal. Espero que esse fique. Bom, estou aqui tremendo, desculpa, pedindo para vocês que vocês analisem o meu vídeo, né. Que Deus toque no coração de vocês, que ele ajude vocês a escolherem as pessoas certas. Bom, porque eu mereço entrar no Big Brother? Bom, eu tenho um sonho. Eu tenho um salão de beleza, gostaria de aumentá-lo, porque ele é bem pequenininho. Tenho uma família muito batalhadora, meus pais, meus irmãos. Enfim, meu marido. Gostaria de dar uma vida melhor para os meus pais. Sonho dos meus pais de ter um sítio. E se Deus quiser, eu vou dar esse sítio para ele, sim. Bom, galera, também gostaria de, assim, todas as outras edições que eu assisto, né. Tem aquelas baladas, aquelas festas, assim, que eu fico babando. Tipo assim, a minha cidade é tão pequena que só tem dois clubes, né. E um único clube que tem, assim, baile, festas, assim. Tem muita briga, sabe. Então, como a gente é casada, vocês sabem como é que é, né. Então, não tem como a gente ficar indo nesses lugares. Enfim, para mim seria um sonho estar aí, nessas festas de babaladas. Não sei nem o que eu sou capaz de fazer, pois eu nunca fui em uma. E, assim, eu fico, às vezes, assim, eu deito, cara. Eu fico sonhando que eu estou lá dentro, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Que, nossa, assim, sabe, eu fico acordos, assim, achando que eu estou lá mesmo. E, tipo assim, às vezes eu fico imaginando, meu Deus, será que eu estou mesmo? Será que não? Aí eu acordo, eu vejo que eu não estou. E eu tenho certeza que se eu entrar aí eu vou surpreender todo mundo. E, assim, eu não quero ficar, assim, falando coisas que eu não devo falar, porque eu sei que não vai adiantar nada mesmo. Eu sou simples, às vezes eu posso até repetir as mesmas coisas, mas deve ser por simplicidade mesmo. E eu não quero que ninguém tenha pena de mim, não, sabe? Não quero que eu falem, ah, coitadinha e tal, eu só quero... Não, eu sou simples, eu sou assim, do jeito que eu sou mesmo. Às vezes eu falo coisas erradas, palavras erradas, então ninguém não, tá, gente? E... é isso, quero que vocês me escolhem. E se eu entrar na casa, com certeza vai fazer muita gente rir. E é isso aí. Agradeço a Deus por estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. Agradeço a Deus por estar aqui junto com vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Bom, eu vou mostrar um pouco da minha família para vocês. Vou mostrar meus pais. Primeiramente meus pais, né, meus irmãos. Enfim, meu marido, minha filha. Para vocês conhecerem um pouquinho da minha família e como que a gente vive aqui, tá? Beijos. Bom, galera, esse é o meu marido. Estou aqui para mostrar ele um pouquinho para vocês. Agora eu vou mostrar meus pais. Bom, pessoal, esse é o meu pai que eu amo muito. Minha mãezinha que eu também amo muito. E eu vou fazer vocês felizes, pai. O senhor pode ter certeza. Estou com certeza no mundo que se eu entrar lá, o senhor vai ser feliz. Muito feliz. Vou realizar o sonho de vocês, viu, pai? Viu, mãe? Amo vocês, viu? Bom, essa é a minha filhota que eu amo de paixão. É a coisa mais importante da minha vida. E é isso aí. Filhinhas, por as vontades de Deus, mamãe vai lá, tá? Bom, galera, aqui são meus pais e minhas irmãs. Bom, a mulherada da família, né? Como vocês podem ver, são muitos. Deixa eu mostrar meus irmãos. Bom, galera, esse é o meu irmão mais velho. Se chama Luiz Carlos. Bom, esse é o meu irmão Luciano. Minha mãezinha que se chama Fátima. Meu paizinho que se chama Benedito. Bom, essa é a minha filha que se chama Carla. E esse é o meu maridão chamado Luiz Carlos. Amor, te amo, tá? Essas são minhas melhores amigas. Meninas, olha eu aí. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E boa sorte pra todos nós. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe todos vocês. Beijos.